Vamos todos cantar de coração Norte e sul, norte e sul deste prazer Tua estrela na terra a brilhar ilumina o mar No atletismo és um braço, no remo és imortal No futebol és um traço de união Brasil-Portugal No atletismo és um braço, no remo és imortal No futebol és um traço de união Brasil-Portugal